Bom, já que o campeonato terminou, nós vamos aproveitar uma folga do goleiro Thiago Volpi para conversar melhor com ele sobre essa ascensão à Série A e também sobre as fases que ele passou pelo clube. Pois é, o Thiago Volpi chegou em 2012 no Figueirense como o terceiro goleiro e fez a sua estreia quando o time já estava rebaixado contra o Santos do Neymar. E agora em 2013 ele recebeu a oportunidade, vestiu a camisa de goleiro, o primeiro goleiro do Furacão e a gente vai conversar com ele agora. Já está pronto. Tudo bom? Bom dia. Bom dia, bom dia. Vamos lá então. Fica à vontade. Vamos bater um papo então, Thiago? Vamos lá. Quem foi o responsável para realmente te levar hoje a ser o goleiro número um? Eu acho que foi todo um conjunto, né? Quando eu iniciei no banco esse ano, chegou uma altura do campeonato da Série B que eu comecei a ouvir alguns boatos que o Figueirense queria trazer goleiro. A partir desse momento eu tive uma conversa com a Dilson Batista e ele me expôs que queria dar a minha oportunidade também, que estava chegando um goleiro e que estava pensando em dar a minha oportunidade. E ela aconteceu no jogo contra o Botafogo pela Copa do Brasil, onde o Neneca não podia jogar porque já tinha atuado pelo América Mineiro. E naquele momento eu pensei que era hora de eu agarrar e não soltar mais. Eu sabia que se eu fosse mal naquele jogo, talvez eu não jogaria mais pelo Figueirense. A chance passou pelo Vitinho. Sidor abriu, bateu, pegou, Thiago! Foram dois jogos pela Copa do Brasil e mais 26 pela Série B. Ficou de fora no primeiro clássico, por conta de uma lesão, mas defendeu um pênalti de Kleber Santana na vitória por 4 a 0. Volpe destaca as defesas mais importantes do ano. Teve uma para mim que foi muito importante, foi contra o Guaratinguetá. Eu lembro que o volante dele saiu cara a cara comigo e tentou me dribular. Eu consegui interver e fazer a defesa. E essa que eu vou falar agora a gente não pode esquecer, que para mim foi a defesa do ano, que foi a cabeçada agora no jogo contra o Bragantino. No momento que o jogo estava 1 a 0, se eles empatam o jogo no primeiro tempo ali ia complicar muito para a gente. Mas vida de goleiro não é fácil. Na 36ª rodada contra o Oeste, onde o time precisava da vitória, aconteceu o deslize. Marcos Paraná faz parte dos pesadelos do goleiro. Eu não vou negar que eu fiquei um pouco abalado, sim, porque é muito ruim quando você tem participação direta num gol. Mas o grupo foi muito bom, me incentivou muito. E graças a Deus aquele erro não acabou sendo fulminante. E no domingo, no sábado, eu pude ajudar com a defesa e a gente conseguiu esse acesso aí. E sobre a chance do acesso, o Volpe foi claro mais de uma vez. O que não adiantava a gente ficar iludindo o torcedor, ficar falando em excesso, se a gente não fizesse por merecer. Partiu, paradinha, gol do Botafogo! E a gente não estava fazendo por merecer. E eu acredito que foi no Clássico mesmo que tudo mudou, né? Depois veio a sequência de mais duas vitórias. E tanto que a gente acabou terminando o ano depois do Clássico sem perder nenhum jogo mais. Um 2014 especial. O goleiro continua no Figueirense. E já pensa no estadual. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti